sim, isso é uma das coisas também que me fez muito bem, assim, eu não tinha essa noção que ter tanto homem querendo me comer, tanto homem me desejando, os caras acordam acordam lá, se eu vou lá olhar a mensagem nossa, eu dormi, acordei agora batendo uma pra você, nossa eu gozei pra você, nossa, eu sonhei com você aí você fala, pô, um monte de gente pensando em mim me elogiando, você é linda você é, Mariana, eu tô apaixonada com a sua beleza eu tô apaixonada com a sua voz eu adoro a sua boca, então você fala, pô, às vezes a gente fica casado um tempão, não resolve nenhum elogio, só expor, então é muito legal muito melhor você ficar ouvindo elogios de tanta gente o tempo inteiro se você abrir, porque eu não fico muito olhando as mensagens, porque eu nem tenho tempo mas virei hora, eu gosto de ir lá olhar os comentários se tá acontecendo alguma coisa, uma mensagem é só abrir o tempo todo, elogio elogio, isso me fez até ficar mais veidosa entrei pra malhar, comecei a ficar mais cuidar de mim, isso me fez muito bem fez tudo de bom pra você, você começou a te cuidar mais, cuidar do seu corpo, cuidar da saúde então a autoestima mudou muda, porque um monte de homem te te deseja te desejando pagando pra te ver, né tem uns que oferecem também pra fazer vídeos ou coisas eu te pago tanto, eu te pago isso você fala, pô, a pessoa tá disposta a gastar dinheiro só pra me ver e às vezes a gente... por vídeo? por vídeo por vídeo, por vídeo faz um vídeo falando meu nome faz um vídeo escrevendo meu nome faz um vídeo desse jeito assim, só pra ele ver eu falando o nome dele, né e aí você fala, pô, o cara tá querendo pagar tanto geralmente não, né porque eu não consigo atender é muito eu não fico fazendo mas é isso mexe com o meu meu intestino fala, pô, o cara tá disposto a pagar só pra eu falar o nome dele e ele me deseja desse jeito, né enquanto a gente tá às vezes num relacionamento uma coisa que só toma esse porro e nem elogio tem, né chega de cara ah, muda a tua então muda, muda muito pra eu falar em relacionamento quando você começou a fazer você era casada, tava namorando sim eu tenho um parceiro, né tenho uns 20, 20, 22 anos que eu tô com ele desde a época de relação de namoro, né então tive filha e tava junto mas o relacionamento já estava bem desgastado a gente tava já brigando por outros motivos sem a página e aí eu inventei de fazer essa página ele na época não reclamou tudo um tanto porque acho que ele achou que nem ia dar certo essas ideias de jirica ele falou nem, nem não vai pra frente não deu muita ideia não acho que ele pensou ah, ninguém vai gostar é doida mesmo e é, ele não achou que ia ter essa repercussão e tudo na época ele nem brigou muito quando eu falei o que ele fazia não reclamou muito não e e depois aí ele já começou a se incomodar assim aí teve umas brigas e o negócio já lançava bem antes disso e acabou que eu me separei por um período assim a gente ficou separado tá deu briga e ele não aceitava muito quando começou a ficar mais exposto e depois de um tempo a gente acabou meio que tá tentando agora ver se a gente reconcilia né então foi uma pessoa que eu fiquei com mais de 20 anos e agora ele tá aceitando um pouco melhor né ele tá aceitando um pouco melhor porque eu falei não vou desistir disso porque você quer mudou sua vida né é, não vou eu não vou desistir disso porque tá me fazendo bem além de estar ganhando um bom dinheiro é eu não acho que eu estou fazendo nada de errado isso me faz bem eu não vou mudar e ele acabou olhando e falou assim eu falei você deveria achar assim que você tá aí com sorte de estar com uma pessoa que tá tão desejada com tantas pessoas e quem tá com ela é você então privilégio é você deveria olhar de outra forma entendeu e aí não mudou um pouco a cabeça começou a me apoiar mais e não brigar tanto não criticar né mas assim roubou muita briga pessoal ó se inscreve aí no canal vocês vão se divertir muito com as minhas histórias não só as minhas com as outras de outras meninas tem muitos costos muitas coisas diferentes dá uma badalada no sininho né gente se inscreve no canal hein seja membro meu amigo só 2,99 o que você comprou hoje com 2,99 deixar aquele mega like gostosinho aí todos os dias tem um corte pra você